O vídeo à família dessa semana é da área de administração de redes e mostra o Zabbix, uma ferramenta de monitoramento de redes. Nosso instrutor, Daniel Naziloski, irá apresentar conceitos de monitoramento de redes, irá mostrar passo a passo a instalação do VirtualBox, do Linux CentOS e do próprio Zabbix, além de apresentar a interface inicial da ferramenta. Trata-se dos primeiros vídeos do nosso curso de primeiros passos de Zabbix, que faz parte da nossa formação em administração de redes online. Uma das inúmeras áreas em que a Alphamídia fornece cursos presenciais e online. Toda semana nós escolhemos um tema das áreas em que nós trabalhamos para trazer um vídeo no nosso canal. Então, se você tem interesse em áreas como 3D, design gráfico, criação de jogos digitais, marketing digital, programação em diferentes linguagens como PHP, Java, Python, C Sharp, redes de computador, gestão de TI, planejamento estratégico, etc. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Então, aproveite e coloque nos comentários, eu convido, os temas de seu interesse, que na verdade servirá de base para decidirmos o que nós iremos publicar ao longo das próximas semanas. E se gostar do vídeo, não esqueça de curtir. E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao curso de primeiros passos com Zabbix. Nesse curso, a gente vai aprender os principais conceitos sobre o monitoramento de redes utilizando o Zabbix, que hoje é considerado uma das principais ferramentas de monitoramento do mercado. Basicamente, a gente consegue monitorar vários parâmetros de rede, sejam eles disponibilidade de servidores, disponibilidade de aplicações, monitoramento de recursos de servidores específicos, recursos de saúde, como, por exemplo, espaço em disco, uso de memória, uso de rede, latência, entre outros parâmetros. Com o Zabbix, a gente vai conseguir, além de monitorar esses parâmetros, disparar alertas e até tomar algumas ações referentes a esses incidentes. Como, por exemplo, em caso de uma falta de espaço em disco, a gente conseguir emitir um alerta via SMS, via Telegram ou qualquer outra integração, pode ser por e-mail, por exemplo, e notificar usuários ou administradores de rede sobre esse incidente, para que os administradores de rede consigam efetuar a solução desse problema. Por exemplo, acessar a máquina e liberar espaço em disco nela, ou até mesmo adicionar mais espaço em disco, se a gente estiver falando de uma máquina virtual. A arquitetura básica do Zabbix, ela consiste em alguns componentes. Dentre esses componentes, a gente tem o Zabbix Agent, que é o programa, o software, que é instalado na máquina que vai ser monitorada, responsável por efetuar as coletas e mandar para o servidor. A gente tem também o Proxy, que é um conceito um pouco mais avançado, que a gente até não vai ver nesse curso, mas vai ver num próximo curso, que ele é responsável por intermediar o serviço de coleta e enviar os dados para o servidor. Então, ele ficaria entre o agente do Zabbix e o servidor. A gente tem também o front-end do Zabbix, que é a principal forma de acesso ao servidor, onde a gente vai encontrar todos os menus, opções de cadastro, remoção, criação de itens de monitoramento, criação de modelos de monitoramento, remoção de itens de monitoramento, a criação dos próprios hosts, que são as minhas máquinas que serão monitoradas. Tudo acontece naquele front-end, até mesmo o acesso ao monitoramento dos dados, que a gente vai conseguir ver gráficos de consumo, gráficos de disponibilidade, tudo dentro desse front-end. Então, esse cara é responsável por intermediar o ser humano, por exemplo, o administrador de redes, com a máquina, que é o servidor. A gente tem também um outro componente, que é o back-end. O back-end é responsável por processar esses dados. Então, por exemplo, o Zabbix, a gente faz a coleta, envia para o back-end, o back-end processa esses dados e armazena no nosso último componente, que é o banco de dados. O banco de dados, então, é responsável por armazenar todos os dados que foram coletados a nível de termos um histórico de incidentes, um histórico de coleta, seja disponibilidade ou indisponibilidade. Ainda um outro componente muito importante são as coletas de dados sem agente, que a gente chama de agentless, que seria, literalmente, coleta sem agente. Essas coletas acontecem através de protocolos simples, como SSH ou até mesmo um ping, que é o envio de um pacote de eco, um pacote ICMP, contra um servidor, e esse servidor nos responde positivo ou negativo, informando se ele está online ou offline. Depois, a gente tem a parte de visualização, onde a gente consegue visualizar os nossos monitoramentos. Pode ser através de um mapa, onde eu vou conseguir colocar toda a topologia de monitoramento e ressaltar, colocar highlights e destaques em servidores que estão com incidente, criar visualização de gráficos de disponibilidade ou indisponibilidade, consumo geral e etc. E a gente tem mais dois componentes, que um desses componentes é a parte de notificação, que é responsável por fazer o envio de alertas e até mesmo o envio de ações para os servidores de acordo com um determinado incidente. E por último, um dos recursos mais importantes e que torna o Zabix uma das ferramentas mais poderosas do mercado, que é a API. Para quem não sabe o que é a API, basicamente é uma forma de integrar o Zabix com outras plataformas e adicionar recursos ao Zabix que talvez ele não tenha, como por exemplo, alguns gráficos um pouco mais enxutos ou até com um nível um pouco mais elevado do que o que o próprio Zabix disponibiliza. E até fazer outros tipos de integração, como extração de alguns relatórios que não são padrão da ferramenta e exportação de dados. Para a gente começar, a gente vai precisar de algumas ferramentas que vão fazer parte de todo esse treinamento. Dentro dessas ferramentas vão estar o VirtualBox, então a gente pode baixar ele aqui no site do virtualbox.org Clicando aqui em Downloads Vocês vão escolher qual é a plataforma que vocês estão utilizando Windows, OSX da Apple, as distribuições Linux e Solaris. Então vocês escolham qual é a plataforma que vocês estão usando, façam o download e executem a instalação. A instalação é bem simples, é Next, Next e Finish, está pronto. Depois de efetuar o download e a instalação do VirtualBox, a gente vai precisar de uma ISO de instalação que é uma imagem de instalação do CentOS 7. O VirtualBox, para quem não conhece, ele é uma ferramenta capaz de simular um servidor dentro da minha máquina. Ou seja, ao invés de eu fazer a instalação do sistema operacional dentro de um servidor dedicado, dentro de um computador físico, eu não preciso. Eu posso instalar o VirtualBox na minha máquina e o VirtualBox, ele vai conseguir fazer a simulação de um servidor, a simulação de um computador. Ele vai criar um computador virtual dentro da minha máquina, onde eu vou conseguir instalar qualquer sistema operacional. Seja ele um Linux, seja ele um Windows, um Mac, qual sistema que for. Então, eu escolhi o VirtualBox para esse curso por ele ser muito prático de utilizar e muito fácil de configurar. Então, adotem ele para a gente manter o nosso ambiente homogêneo, tanto o meu como o de quem está assistindo o curso, para que a gente consiga fazer com que ocorra tudo bem, para evitar qualquer tipo de problema que outro virtualizador venha a trazer. Então, por isso que foi escolhido o VirtualBox como nosso virtualizador. O CentOS 7 é a distribuição de Linux que nós vamos usar para esse treinamento. Nesse caso, a gente vai usar a versão 7 do CentOS. Por ela ser a versão mais estável. A gente tem hoje, no dia de hoje, no dia que eu estou gravando esse curso, a gente tem a versão 8. Mas ela se encontra com algumas falhas ainda durante os processos de instalação, então ela não vai ser muito útil. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou baixar o CentOS 7 na versão minimal, que é a menor versão que vai me oferecer os recursos que eu preciso para utilizar. Então, eu vou vir aqui, que são o buildlogs.centos.org, eu vou clicar nele aqui. E aqui eu vou procurar quem é o CentOS 7 minimal. Vamos achar ele aqui. Então, eu vou fazer o download do CentOS 7, x86-64minimal, 1609-99 ISO, que é a versão mais recente que foi colocada para download. Permite o download aqui e, belezinha. Então, agora que a gente já sabe os principais conceitos, o que é o Zabbix, a gente vai começar a fazer a configuração do nosso ambiente de aprendizado. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser abrir o VirtualBox. No meu VirtualBox, vocês vão ver que já existem algumas ferramentas instaladas nele. No meu VirtualBox, vocês vão ver que eu tenho um grupo que separa as máquinas virtuais aqui, onde eu já tenho algumas máquinas virtuais. No nosso caso, nós não vamos utilizar nenhuma dessas máquinas virtuais que eu tenho aqui. A gente vai criar uma do zero. Então, para eu criar uma nova máquina virtual, eu preciso vir aqui e clicar no novo. E ele vai abrir, então, o Wizard, que a gente chama, que é o nosso configurador de máquinas virtuais. Então, eu vou colocar um nome na minha máquina virtual aqui. Eu vou chamar ela de Zabbix Server. Nessa pasta da máquina, ela é a pasta onde o VirtualBox vai salvar todas as máquinas virtuais. Então, o que eu preciso fazer aqui é selecionar o tipo dela. Eu não vou mexer no local onde a máquina virtual vai ficar. Eu vou selecionar o tipo dela e ela vai ser do tipo Linux. Além do tipo Linux, a gente precisa colocar que versão de Linux que ela é. Vocês podem ver que ela colocou aqui Oracle Linux. Mas o Linux que a gente vai usar, ele não é um Oracle Linux. Ele é um CentOS. E o que é um CentOS? O CentOS é uma distribuição paralela ao Red Hat. É uma outra distribuição Linux que é papo para um outro curso. Mas a gente vai mudar a versão e colocar Red Hat 64 bits. Caso a máquina de vocês seja 32 bits, vocês só vão selecionar aqui 32 bits. Ela não vai nem aparecer essa opção de 64 bits. Aqui eu vou dar segmento, clicando em continuar. Ela vai perguntar qual o tamanho da memória RAM que eu vou utilizar. Nesse curso eu vou utilizar aqui, 2048 MB. O equivalente a 2 GB de memória RAM, que é o suficiente para a gente trabalhar. A gente vai deixar selecionada a opção de criar um novo disco rígido, que agora é a parte onde a gente vai criar um HD virtual para a máquina. Então eu vou criar ele. Aqui ele pede para eu escolher qual tipo de HD, qual é o tipo de imagem de HD que eu vou usar, o tipo de arquivo. A gente vai usar o tipo VDI, que é o padrão do VirtualBox. Temos duas opções de armazenamento aqui, dinamicamente alocado e tamanho fixo. O que significa cada uma dessas opções? O espaço dinamicamente alocado é um espaço que vai crescer conforme eu for salvando coisas nesse disco virtual. Como assim? Quando eu criar um disco virtual, por exemplo, vou criar um disco virtual de 20 GB de espaço. Então eu vou ter na minha máquina 20 GB de espaço para guardar arquivos e guardar programas, etc. Como isso vai funcionar? O VirtualBox vai dizer para a minha máquina virtual que esse disco tem 20 GB. Mas quando ele for salvar o arquivo dentro do meu computador, ele não vai construir um arquivo de 20 GB. Ele vai construir um arquivo do tamanho que foi utilizado pelo sistema operacional. Por exemplo, se o meu sistema operacional estiver usando 1 GB de espaço em disco, esse arquivo vai ter 1 GB na minha máquina. Conforme eu for colocando coisa dentro dela e ele for crescendo, vamos supor que a minha máquina virtual fique com 3 GB, esse arquivo vai crescer e se transformar em um arquivo de 3 GB. No tamanho fixo, se eu selecionar aqui tamanho fixo, esse meu disco, ao invés de ele ter, de ele ir crescendo conforme eu for colocando coisa dentro dele, ele já vai começar o arquivo com 20 GB. Então ele já vai consumir esses 20 GB da minha máquina virtual, do meu HD. Qual é a sacada aqui no meio? O dinamicamente alocado, ele vai ser um pouco menos performático, visto que ele tem que se expandir de acordo com o que eu coloco dentro dele. Enquanto o tamanho fixo, já vai reservar um tamanho no HD para só inserir dado sem precisar expandir o disco. Então ele é mais rápido, ele é mais eficiente do que o dinamicamente alocado. No nosso curso, a gente não precisa se preocupar com tanta performance. Então a gente vai deixar ele dinamicamente alocado e vai clicar em continuar. No tamanho de consumo do disco, eu vou colocar aqui meros 10 GB de espaço em disco. Então esse é o tamanho total do disco que eu vou utilizar. Por que eu escolhi 10 GB aqui? Porque 10 GB para mim é o tamanho suficiente para a gente conseguir colocar tudo o que a gente precisa dentro da máquina virtual e rodar o Zabbix. Vou clicar em criar. E a minha máquina chamada Zabbix Server está criada. Agora nós temos algumas configurações a mais para fazer antes de iniciar essa máquina e começar o processo de instalação. Essas configurações são algumas configurações de rede. Porque, por exemplo, vocês podem estar hoje na empresa de vocês querendo fazer esse curso ou estar em um ambiente que exija que a máquina de vocês tenha um IP exclusivo e se a gente subir uma máquina nova, essa máquina nova não vai conseguir usar a internet, por exemplo, para fazer o download dos pacotes e o download das aplicações que nós precisamos. Nesse caso, nós vamos ter nessa máquina virtual duas interfaces de rede. Uma interface de rede que vai se comunicar entre a máquina virtual e a internet da nossa máquina hospedeira, que é a nossa máquina normal. Então, o que ela vai fazer? Ela basicamente vai usar a nossa internet, vai rotear a internet do nosso computador para a máquina virtual e a outra interface de rede que nós vamos ter, a gente vai utilizar para a gente conseguir acessar a máquina. Acho que deu para entender, né? Duas placas de rede. Uma para a internet e uma para acesso. Então, como é que nós vamos fazer isso aqui? A gente vai editar as configurações da nossa máquina virtual, clicando com o botão direito em cima dela e clicando em configurações. Abrindo o menu de configurações, a gente tem algumas coisinhas aqui para modificar. Primeira coisa, a gente vai clicar em sistema e na sequência a gente vai clicar em processador. No processador a gente vai abrir aqui e aumentar o número de CPUs. Eu vou usar dois CPUs, que é o número máximo de CPUs que a minha máquina tem. Eu tenho um Mac Dual Core aqui. Então, eu vou usar dois CPUs no meu Mac para a gente ter um pouco mais de performance na hora de fazer a instalação e de acessar os recursos da máquina. Quanto mais processador tiver aqui, melhor. Então, vamos supor que vocês tenham um computador Octa-Core. Vocês podem ir lá e colocar oito núcleos de CPU e ele vai ficar muito rápido. Mas não precisa. Com dois CPUs aqui, a gente já faz um trabalho bem bom. Depois, a gente vai na parte que nos diz muito, que nos interessa muito, que é a parte de rede. Na parte de rede, vocês vão ver que eu tenho a possibilidade de inserir quatro interfaces de rede na máquina. A primeira, por padrão, ela já vem habilitada nesse modo aqui, o modo NAT. Basicamente, esse modo NAT é o que eu falei. É o modo que roteia a internet para a máquina. Então, qualquer máquina que eu criar aqui vai começar com internet, independente se vocês têm um proxy aí, ou se vocês estão em um ambiente que não pode distribuir IPs dentro da rede. Nesse modo aqui, a máquina já vai ter acesso à rede de internet. Porém, pelo IP que essa NAT vai dar para ele, que essa rede vai entregar para a tua máquina, a gente não vai conseguir acessar ela via IP, que é o que nós precisamos fazer. Para isso, nós vamos criar uma segunda interface de rede. Eu vou clicar em habilitar ela aqui. Eu vou mudar o conectado A para placa de rede exclusiva do hospedeiro, host only. Isso quer dizer que a minha máquina virtual vai se falar com a minha máquina hospedeira através de uma placa de rede que ela vai criar entre elas ali, que é essa VBOXNET 0 aqui. A gente clica em OK e beleza. Passamos de fase e vamos para a segunda parte. Agora, o que nos falta? E se por um acaso a gente não tiver uma placa de host hospedeira, ou a gente não sabe qual IP que ela tem, etc. A gente tem como configurar isso no VirtualBox. A gente vai clicar aqui em ferramentas. Vai aparecer esse menuzinho aqui do lado. A gente clica nele. Ele vai expandir um terceiro menu que vai nos dar acesso à rede. Aqui vocês vão ter a VBOXNET 0. Vocês podem alterar ela clicando aqui embaixo e mudando o IP dela para o mesmo IP que o meu. O 9268.100.1 Depois de mudar, a gente vai clicar em aplicar aqui no cantinho. Lembrando, não pode deixar o DHCP, esse servidor DHCP habilitado. A gente tem que deixar ele desabilitado, porque senão vai dar problema lá na frente. Então, a gente desabilita ele, clica em aplicar e depois de aplicar, precisa que o VirtualBox seja reiniciado. Então, a gente tem que fechar o VirtualBox. Se vocês estiverem usando o Mac, finalizem ele aqui, caso ele esteja aberto ainda. Finalizando essa configuração, a gente já pode clicar no VirtualBox. Ele vai abrir a minha máquina do Zabix Server. Ela já vai estar configurada e pronto para finalmente a gente começar a instalação do nosso sistema operacional e a primeira parte da instalação dos nossos componentes. Agora que a gente tem o nosso ambiente de aprendizado configurado, a gente vai começar a fazer a instalação do sistema operacional. Lembrando que essa instalação do sistema operacional vai ser muito parecida com a instalação do sistema operacional que vocês vão fazer no ambiente de vocês, seja ele no servidor físico ou no servidor virtual. Então, a gente vai seguir os passos aqui, como se a gente estivesse instalando do zero um servidor CentOS. Então, olha só. A primeira coisa que a gente vai fazer é ligar o servidor. A gente pode clicar aqui no iniciar ou dar dois cliques em cima dela, que ela já vai subir. A minha veio aqui para a segunda tela, vou puxar aqui, beleza. Ela está dizendo aqui, por favor selecione um disco ótico ou um arquivo ou um disco físico, etc. Está aqui. O que nós vamos fazer? A gente vai clicar aqui no botãozinho da pastinha e vai selecionar a ISO do CentOS que nós baixamos. Quando eu clicar em Open, vai ser como se eu tivesse inserido o CD do CentOS dentro da máquina. Ou, no caso de uma virtualizadora, seja um VMware ou um Proxmox, é como se eu estivesse colocando a ISO lá no carregamento do sistema. Feito isso, eu vou clicar no botão Start, que vai ser responsável por iniciar a máquina virtual. Ou seja, eu inseri o disco na máquina e iniciei ela. O primeiro menu que a gente vai ver vai ser esse menuzinho aqui, o menu de instalação do CentOS. Até vou aumentar um pouco aqui, deixa eu abrir a escala aqui. Opa, volto aqui. Vou aumentar a escala dela aqui, só para a gente conseguir visualizar melhor. Então, eu tenho aqui o botão de instalação ou testar essa mídia. O que é o testar ou testar essa mídia? Se eu tiver gravado o CentOS num CD e inserido num servidor, ou colocado num pendrive e inserido no servidor, eu posso fazer um teste para ver se a mídia está 100%, se o CD que a gente inseriu não está arranhado, se não está corrompido e etc. Como a gente baixou uma ISO direto do site, a probabilidade de ele estar corrompido é mínima. Então, a gente vai clicar direto no Install CentOS 7. Então, a minha máquina virtual vai carregar e vai entrar no menu de instalação. Todo o CentOS vai iniciar um instalador com um front-end gráfico. Porém, depois que esse front-end gráfico estiver carregado, que essa interface gráfica que a gente vai ver aqui, com janelas, mouse e etc., ela não vai existir porque a gente vai usar só o console. Por que optar por usar só o console e não o Zabbix instalado num ambiente onde haverá um console gráfico? A ideia de não utilizar um console gráfico é não consumir recursos da máquina. Uma máquina sem uma interface X. Além de ela ser menos vulnerável por não conter uma interface, ela também é mais leve por também não conter uma interface. Essas interfaces geralmente pesam muito, utilizam muita memória RAM e é algo a mais para a gente ficar cuidando. Então, a gente não precisa dela. A gente geralmente não usa esse console. Então, beleza. Estou aqui no console. Ele vai perguntar qual é o idioma que eu vou instalar. Vamos colocar aqui que a instalação vai ser em português. Português está ali, beleza. Eu vou... Vai ser português do Brasil. Deixa eu clicar em cima dela aqui. Português do Brasil. Ok. Então, já vou clicar em continuar aqui. Nessa próxima tela, ela vai mostrar o resumo da instalação. Nesse resumo da instalação, basicamente, ele vai disponibilizar para ver se a fonte de instalação está funcionando, se a seleção de software está funcionando, se todos os recursos que a gente precisa vão estar funcionando dentro dessa mídia. Então, deixa ele fazer a instalação aqui e a gente já segue. Depois de carregar as configurações, a gente basicamente vai rolar e vai clicar aqui no destino de instalação, que é aonde é o disco que eu vou efetuar a instalação. Aqui eu vou ter o poder de criar partições separadas para o meu Linux e plugar outros discos, caso eu tenha. Nesse caso, a gente só tem um disco que a gente pode seguir com configuração padrão. Então, eu só vou clicar no finalizado e ele já vai confirmar que o destino de instalação está ok para eu iniciar a instalação. Então, eu vou clicar aqui no iniciar a instalação. E aí, então, ele vai pedir algumas configurações. Configuração da senha raiz, que é a senha de root e a criação de usuário, que a gente não precisa de criação de usuário. A gente só precisa configurar uma senha raiz que seja uma senha forte, uma senha aceitável para o sistema operacional. Dentro dessas senhas fortes, a gente pode utilizar senha com letra, senha com letra maiúscula, minúscula, números e caracteres. Vou clicar em finalizado e agora a gente só aguarda que a instalação seja concluída. E após a instalação ser concluída, a gente pode dar seguimento. Então, eu vou dar um corte agora até a minha instalação terminar. Bom, prontinho. Está instalado aqui o CentOS e agora eu vou mandar ele reiniciar a máquina para a gente poder seguir nos testes. Ele vai reiniciar a máquina. Quando ele reiniciar a máquina, ele já vai jogar para fora o disco. Que no caso é a ISO, ele vai desmontar a ISO da máquina para deixar ela livre e vai iniciar finalmente o CentOS. Feitoria. Bom, agora a gente tem que logar com o usuário root. E aquela mesma senha que a gente definiu lá no comecinho, naquela tela de boas-vindas que a gente viu. Então, aqui a gente vai fazer algumas configurações que vão ser as configurações base para a gente poder iniciar com o processo de instalação dos ABICS. A primeira coisa que a gente precisa fazer é atualizar o sistema operacional. Mas, para isso, nós precisamos deixar as interfaces funcionando. Porque hoje, do jeito que está, se a gente tentar, por exemplo, dar um ping, que é efetuar um teste de conexão para algum lugar, a gente não vai conseguir porque ele vai ficar dando erro dizendo que a rede está fora de alcance. Se eu tentar pingar o Google, ele também vai dizer que o nome do serviço é desconhecido, porque nenhuma interface de rede está funcionando. Então, a gente tem que começar configurando as nossas interfaces de rede para ter acesso à internet e, na sequência, poder fazer a atualização do sistema. Então, vamos lá. O CentOS, ele vem por padrão com o VI. Nós vamos usar o VI como editor de texto. Então, se eu botar aqui VI, espaço, o caminho do arquivo que eu quiser, eu vou conseguir abrir e editar ele. Então, nós vamos editar os arquivos de interface, que são os arquivos que vão fazer com que as nossas interfaces funcionem ou deixem de funcionar. Nesse nosso caso, tem algumas opções que estão desabilitadas ou não configuradas, porque a gente não tem acesso a nada aqui. Então, vamos fazer com que as interfaces se configurem. Primeira coisa, eu vou dar um barra etc, barra sysconfig. barra network traço scripts e aqui vocês podem ver, vamos acessar a pasta etc. Dentro da pasta etc tem uma pasta chamada sysconfig, que são os arquivos de configuração do sistema. E dentro dele, nós temos os network scripts, que são os scripts responsáveis por fazer a rede funcionar. Então, aqui eu vou ter uma série de arquivos. Eu vou ter o ifcfg-enp0s3 e o s8, que são esses dois primeiros que aparecem aqui. Esses dois arquivos são responsáveis por controlar a primeira e a segunda interface que nós criamos. Esse nome aqui é dado pelo próprio sistema. Então, se eu entrar aqui no ifcfg-enp0s3, vocês vão ver que eu vou ter uma interface, as configurações da minha interface de rede aqui dentro. Então, aqui a gente tem uma opção que é muito importante nessa interface. A gente não vai fazer nenhuma alteração nesse arquivo, porque esse arquivo tem que estar exatamente como está configurado aqui, para que ela gere todas as configurações dessa interface sozinha, porque é as configurações de rede da interface de internet. Então, eu vou vir aqui no onBoot, que é o parâmetro que diz respeito a quando o meu sistema ligar, se essa interface vai subir ou não. Por padrão, ele estava como não, né? No, assim. A gente vai botar ele como yes, que significa que essa interface vai ligar quando o meu sistema ligar. Para eu sair do editor, eu preciso apertar dois pontos w, de write, de escrever em inglês, para ele salvar as minhas alterações, e dois pontos w, de quit, que significa sair em inglês, para ele sair desse menu de configuração. Então, beleza. Configurei a minha primeira interface, que é aquela interface que serve para a internet, para ela subir sozinha. Todas as configurações dela vão se carregar sozinha, e a gente quer isso. Então, quando eu reiniciar a minha máquina, ela já vai estar funcionando. Mas isso não é o suficiente. A gente tem que lembrar que a gente tem duas interfaces de rede, e que a segunda, ela vai ser utilizada para eu conseguir acessar a máquina. Para isso, eu vou entrar aqui com o vi também, no barretc, sysconfig, network scripts, e vou acessar a interface ifc, fg, né? De ifconfig, np0s8. Essas aqui vão ter algumas configurações que nós vamos precisar fazer de verdade. A primeira coisa é o boot proto, que é qual é o protocolo de boot dela. Está escrito DHCP aqui. Isso significa que essa interface receberia endereços de IP através de DHCP. Mas vocês lembram que lá quando nós configuramos essa interface, lá no VirtualBox, a gente desabilitou o DHCP para que não desse nenhum tipo de problema. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar o DHCP, e essa interface vai ser do tipo estática. Estatic. Ou seja, é como se eu fosse lá no Windows e marcasse para utilizar as configurações de interface estáticas. Onde eu vou ter que atribuir um IP, uma máscara e um gateway. Nesse caso, a gente vai botar aqui o parâmetro IPADDR, tudo maiúsculo, igual. A gente vai colocar um IP dentro daquela faixa de IPs que a gente escolheu. Que nesse caso vai ser o 192.168.100. Posso botar qualquer coisa aqui. Eu vou escolher o .250. Vai ser o IP da máquina do curso. Depois eu preciso dizer qual é a máscara que eu vou usar. Nesse caso aqui eu vou escrever MASC. Tudo maiúsculo, igual. 255.255.255.0 Essa configuração que a gente está fazendo é a mesma configuração que a gente faria se a gente tivesse, por exemplo, ligado um cabo cross entre duas máquinas. Sabe quando a gente pega o Windows ou um notebook, configura um cabo cross entre as duas máquinas e vai lá nas configurações de rede e digita qual rede a gente quer que elas se falem? É a mesma coisa nesse cara aqui. Depois de configurar esses dois parâmetros, lembrando que a gente não precisa de um gateway aqui, porque a gente não vai ter nenhum tipo de roteamento. A gente vai rolar lá no final. No on boot a gente vai mudar para sim também, né? Yes, para que ele possa iniciar junto com a máquina. Então, agora, teoricamente, as nossas interfaces de rede devem funcionar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um systemctl Restart Network Basicamente, o comando systemctl Ele comanda todos os serviços que estão instalados dentro do meu sistema O parâmetro restart vai reiniciar o serviço E o network é o serviço No caso, o serviço de rede Então, eu vou dar um enter aqui Ele vai reiniciar o meu serviço de rede E, ao final, eu já devo ser capaz de, pelo menos, mandar um ping para a rede Ping 8.8.8.8.8 E ele vai conseguir pingar Vamos tentar pingar o Google Ping google.com O google.com ainda não está pingando Porque, provavelmente, a gente não tem um servidor DNS configurado nessa máquina Então, para isso, a gente vai ter que configurar Vi.etc.resolve.conf E aqui, a gente vai mudar as configurações de nameserver Vocês estão vendo que o nameserver está aqui 192.168.100.1 Só que não existe, né? Porque a gente desabilitou essa função Então, a gente precisa dizer para ele Opa Então, a gente precisa dizer para ele quem vai ser o nosso nameserver Eu vou apagar esse nameserver daqui e vou botar o próprio Google, né? O 8.8.8, que é o que eu tenho acesso Posso botar mais de um Posso escrever aqui, ó Nameserver 8.8.4.4 Basicamente, esses são os nossos servidores DNS Configurando eles aqui Eu já consigo entrar no Google E dar um ping nele ali, né? Entrar num Mandar um ping contra o Google Legalzinho Show de bola! Está funcionando Agora, olha só Eu tenho aqui a minha máquina Eu estou chamando ela de localhost É meio feio, né? Então, vamos configurar ela Para ela se chamar alguma coisa mais familiar Eu vou rodar um comando aqui agora Que ele vai basicamente Modificar Alterar aqui o nome da minha máquina Então, eu vou rodar aqui, ó Hostname CTL Que é A aplicação, né? O serviço que controla o hostname da máquina Eu vou dar um set hostname Para dizer qual vai ser o meu hostname E vou escrever aqui, ó Zabix Tracinho Server E vou dar um Enter Na minha próxima sessão Eu já conseguiria ver o hostname certo Então, eu vou dar um exit aqui Ó Ele já mudou o nome aqui de localhost Para Zabix server Então, eu vou dar um root Logar com a minha senha Beleza Vou limpar aqui para ficar bonitinho E vamos Já está aparecendo ali, ó Zabix Traço Server Que é o nome que eu quero Que a minha máquina tenha Beleza Agora A gente vai iniciar o processo De atualização dessa máquina Para atualizar a máquina Eu vou executar o comando I1 Update E ele vai atualizar Toda a minha máquina Ele vai determinar Quais são as fontes Que eu vou utilizar Vai carregar todos os meus repositórios E só rodando esse I1 Update Ele já vai dizer O que que precisa E o que que não precisa Ser instalado na minha máquina Então vamos deixar ele rodar Aqui ele vai listar Todas as aplicações Que precisam ser atualizadas Tem bastante coisa 113 MB de atualização Ele vai perguntar Que se está ok Ou não está ok A instalação, né? A gente vai apertar no Y Indicando sim E ele vai fazer Toda a instalação Dessa atualização No meio do caminho Ele vai perguntar Se eu aceito Essa chave de autenticação Lá com os repositórios Do CentOS Eu vou dizer que sim Também E vou apertar Enter Para ele prosseguir Finalizado A atualização do sistema A gente vai colocar Só mais algumas ferramentas Aqui Que são ferramentas de rede Se vocês tentarem Se vocês tentarem executar O comando IFConfig Que é o comando Que exibe As informações de interface Vocês vão ver Que não existe Então a gente tem que Dar aqui 1 e 1 Install Net Traço Tools E Ele vai fazer A instalação do pacote Que é responsável Por verificar Se Que é o pacote Responsável Pelas ferramentas De network Então agora Eu tenho Um IFConfig Onde eu posso olhar Todas as minhas configurações De interface Então agora A nossa máquina Aparentemente Está configurada E pronta Para instalar os abics O que a gente tem que ver Se vai funcionar A gente precisa testar Se a gente consegue Acessar ela via SSH Para quem está usando Windows Vocês podem baixar o put Que é essa ferramenta Que eu vou mostrar Para vocês aqui agora Vou entrar aqui Download Google.com Vamos abrir aqui Put Download Vou vir aqui no free SSH No próprio site do put E a gente vai ter O put Para baixar Vocês podem vir aqui Baixar o put Colocar no Windows De vocês E a gente vai fazer E vocês vão poder logar SSH Nesse cara aqui Bem simples Para quem está usando Linux ou Mac Acessem o terminal De vocês E a gente vai tentar Logar nessa máquina Lembrando O IP que a gente Vai tentar logar Não é o 10.0.2.15 É o IP 192 No 68.100.250 Que é aquele IP Que nós configuramos Na interface Que só vai se comunicar Com o computador Lembrando Lembrando Essa primeira interface Se comunica com a internet E essa segunda interface Se comunica diretamente Com o nosso computador Então a gente vai tentar Acessar via SSH A minha máquina Para saber se está tudo certo Vamos rodar O SSH Opa Vamos acessar aqui SSH Root Arroba 192 168.100.250 Que foi aquele IP Que a gente configurou Lá no início Ó Aqui ele está perguntando Se a gente quer salvar A chave A gente vai dizer que sim E ele vai pedir a senha E pronto A gente está Logado Agora Para os próximos capítulos A gente vai fazer A instalação Dos ABX E finalmente começar A parte importante Que é A parte do monitoramento Agora que a gente Já fez a configuração Do CentOS E já fez a configuração Do ambiente de aprendizagem Está praticamente tudo pronto Para nós iniciarmos A instalação dos ABX Então é isso Que a gente vai fazer Nessa aula Primeira coisa Que nós precisamos Os ABX Se a gente for fazer A instalação dele Via U.Install A gente vai pegar Uma versão Muito desatualizada Lembrando que O U.Install É o comando Do CentOS Que busca os softwares Lá do repositório Do próprio CentOS Que é o local Onde os desenvolvedores E a comunidade Colocam as aplicações Para disponibilizar Para nós usuários Então o que a gente Precisa fazer A gente precisa ver Onde está o repositório Dos ABX Então eu vou mostrar Para vocês onde é que é Vou abrir o navegador De internet A gente vai entrar aqui Em repo .zabix.com E esse aqui É o repositório Onde ficam Todos os downloads Referentes aos ABX Esse aqui é o repositório Oficial deles Então o que nós precisamos Desse repositório A gente precisa Do próprio Zabix Está aqui nesse link A gente quer A última versão estável Dos ABX Que é a versão 4.04 A versão 4.05 É a versão Que está em desenvolvimento Então a gente vai usar A versão 4.04 O nosso sistema operacional Ele é CentOS Se vocês olharem aqui O CentOS Ele não está aqui Porém Quem é o equivalente Dele que a gente falou Lá na aula de VirtualBox É o Red Hat Então nós vamos Clicar nele aqui A gente quer O Red Hat 7 Porque é o equivalente Ao CentOS 7 Que nós já estamos utilizando E agora Nós queremos O x86 Underline x64 Vamos clicar nele aqui E agora sim Quem é que a gente Está procurando Daqui Dessa lista Enorme de coisas Nós precisamos Do Zabix Release Que é esse carinha Que está aqui Vamos copiar O link dele Zabix Release Por que o Zabix Release Basicamente O Zabix Release É onde estão Os repositórios Aqui eu tenho Os RPMs De instalação Que são como se fossem Os arquivos executáveis De tudo Zabix Server Zabix Web Zabix Sender Mas a gente não quer Fazer por aqui Porque vai dar um pouco De trabalho Então a gente vai fazer Via Zabix Release Vou ir lá Na minha máquina virtual E agora a gente vai Baixar Esse arquivo Né? Esse repositório Usando o comando W Get A gente vai colar O link aqui Se vocês estiverem Usando o put Para colar Só clica com o botão Direito e aperta Enter Ele deu um erro Aqui dizendo Wget Comando não encontrado Isso porque Nós não temos O Wget Instalado Na máquina ainda Então a gente tem Que executar I1 Install Wget Vamos dar um enter Ele vai mostrar Todo mundo Que eu preciso Eu vou dar sim Ele vai perguntar Se eu quero continuar Eu vou dizer que sim E ele vai fazer A instalação Do Wget Feito isso Deixa eu limpar a tela Eu posso apertar Para cima Duas vezes E ele vai me repetir O comando Que eu preciso Até eu achar O que eu quero Então ele está ali Wget E o endereço Que a gente colou Eu vou dar enter Ele vai tentar Se comunicar Com o site Com o zabix.repo Conseguiu Baixou Como é que eu sei Que ele baixou Eu vou usar o comando LS Para listar As minhas pastas E vai estar ali Zabix Traço Release Que é O arquivo Que a gente vai usar Para fazer a instalação Do repositório Então Como é que eu faço A instalação Do zabix Né Desse repositório Do zabix Eu vou dar O comando RPM Espaço Menos IVH Espaço Eu vou escrever aqui Zabix E vou apertar no tab Que ele vai autocompletar Quem é o meu Quem é o meu Arquivo Que está naquela pasta Eu vou dar um enter E feito isso Já está instalado O repositório Ok A partir do repositório Eu já posso fazer a instalação Do próprio zabix Deixa eu fechar aqui O meu navegador de internet E agora Eu vou E agora eu vou mandar Executar a instalação Do zabix O que que eu preciso Lá nos componentes Do zabix Que eu falei Na primeira aula A gente vai usar A gente vai precisar De praticamente De todos os componentes Mas o principal deles Que nós precisamos Fazer a instalação De imediato Antes de instalar O zabix server É o banco de dados O banco de dados Que a gente vai utilizar aqui É o MariaDB Também conhecido como MySQL Então a primeira coisa Que eu vou fazer aqui É rodar um yum Install Maria DB Traço Server E vou dar um enter E ele vai começar A instalação Do meu banco de dados MariaDB Vai pedir confirmação Como qualquer outra Aplicação que a gente For instalar E eu vou clicar em sim Feita a instalação Do MariaDB A gente vai fazer Algumas configurações Simples nele A primeira coisa Que nós precisamos fazer É iniciar o banco de dados Porque quando a gente Instala ele Ele é instalado Desligado Então eu vou dar um System CTL Start MariaDB Com esse comando O MariaDB Já está instalado Vamos ver se ele instalou System CTL Status MariaDB Está instalado O MariaDB Agora Antes de a gente Seguir A gente precisa Configurar o banco De dados Que é onde a gente Vai armazenar Os dados Dos habits Então para isso A gente tem que Logar no MariaDB Para logar no MariaDB A gente vai executar O comando MySQL MySQL Menos U Root Menos P Eu estou dizendo Que eu vou logar Numa SQL Com o usuário Root Usando uma senha Quando eu apertar Enter Ele vai perguntar Qual é a senha Como a gente não Configurou senha nenhuma A gente vai apertar Enter E ele vai logar Quando eu tiver logado Aqui MariaDB Nounic Que é o banco de dados Com o maior aqui Significa Que eu estou logado No MariaDB Então a primeira coisa Que a gente vai fazer É criar um banco de dados Chamado Zabbix Para isso Eu vou usar o comando Create Database Zabbix Ponto e vírgula Dá um Enter Beleza Criou-se o banco de dados Será que ele está lá? A gente vai usar o comando Show Databases Para ver se a base está lá E está aqui Banco de dados Do Zabbix Só que agora Para nós termos acesso A esse banco de dados Uma SQL exige Que tenhamos Um usuário e senha Para acessar Esse banco de dados Com as permissões necessárias Então eu vou usar O seguinte comando Grant All Privileges On Né? Eu estou dando Todos os privilégios Na No banco de dados Zabbix Ponto asterisco Que é Todas as tabelas Do banco de dados Zabbix To Que é Para quem Para qual usuário Agora eu vou informar Um usuário Eu vou dizer que o usuário É o Zabbix Esse arroba Significa At De onde Que ele vai acessar Então eu vou dizer Que ele está acessando A partir do local host Que é a minha própria máquina E agora eu vou definir Uma senha Para esse usuário Que é a senha Que eu Que eu defino usando Identified Identified By Abre aspas simples Fecha aspas simples E a gente vai botar Uma senha aqui Que eu vou chamar De Zabbix Também Vai ficar fácil Para nós Ponto e vírgula No final Porque é uma query De MySQL E vou dar enter Ó Query ok Beleza Agora eu vou Recarregar Todos os grants Aqui Vou dar um flush Privileges Ponto e vírgula E Beleza Já é para estar funcionando Eu vou dar um quit Do meu banco de dados Vou limpar a tela aqui E vamos testar MySQL Menos u Zabbix Menos P Qual é a senha Zabbix Que foi a senha Que a gente definiu lá Logamos Se eu der um show Databases Vocês vão ver que Eu tenho as informações Do esquema Um teste E os Zabbix Então os Zabbix Eu consigo acessar Show de bola Legal Posso então Prosseguir com a instalação Dos Zabbix Agora sim A gente vai começar A instalação De todas as dependências Dos Zabbix Agora que a gente já está Com o nosso ambiente 100% pronto Para começar A instalação Dos Zabbix A gente finalmente Pode colocar a mão na massa Primeira coisa que a gente vai fazer É começar a instalação De todas as aplicações Que a gente precisa Já temos o banco De dados configurado Tem um detalhe ainda Para fazer nele A gente precisa habilitar Esse banco de dados Para que ele suba Com o sistema operacional Na próxima vez Que ele for reiniciado Então a gente vai dar um System CTL Enable O Enable Significa que a gente vai Colocar ele Na inicialização do sistema MariaDB Beleza Está lá Agora sim Vamos fazer a instalação Dos Zabbix Server Então vamos lá E um install O que nós precisamos Nós precisamos Dos Zabbix Traço Server Traço MySQL O traço MySQL Significa que ele vai ser Integrável Com o MySQL Que é o banco de dados Que nós escolhemos A gente precisa também Dos Zabbix Agents Que é o responsável Por fazer O monitoramento Que é o responsável Por coletar os dados Da máquina E a gente vai precisar Bastante dele Ok Agora a gente precisa Do Zabbix Traço Web Traço MySQL O Zabbix Web É o front-end Do Zabbix Que que nem eu comentei Lá numa aula anterior Ele é o responsável Por fazer nós Seres humanos Se comunicarem com a máquina Que é o Zabbix Server A gente vai precisar Também Não É isso aí A gente precisa Desses três caras Para começar Então vamos dar um enter Aqui E ele vai fazer Toda a instalação Dos Zabbix Primeiro ele vai perguntar Ele vai Chamar as dependências Dos Zabbix Aqui Perguntar se é isso Que a gente quer instalar Vai dar 20 meg Depois de instalar Dos 70 E é isso aí Vamos Vamos dar ok Aqui E ele vai fazer a instalação Vamos confirmar As chaves Que ele está pedindo São as chaves De repositório Para confiar Nas chaves De repositório E ele vai executar A instalação A instalação Dos Zabbix Server Ela é bem rápida E assim que ela terminar A gente já começa A efetuar Todas as configurações Que a gente precisa Terminada a instalação A gente vai agora Instalar o VIN Porque hoje A gente só tem o VI Para fazer A abertura Dos arquivos de configuração E o VI Ele é um pouco antigo E Ele é mais arcaico Então a gente vai Faltar alguns recursos Na hora de fazer De visualizar Os arquivos de configuração Então o que a gente vai fazer É dar um install No VIN Que é o VI Só que Com bibliotecas Para colorir fontes E outros recursos Então a gente vai Instalar o VIN Aqui Tendo instalado o VIN Agora a gente pode Começar as configurações Eu vou limpar a tela Primeira coisa Que a gente vai fazer É configurar o Zabbix Server Para a gente configurar O Zabbix Server A gente tem que Abrir o arquivo De configuração dele Então vamos lá VIN Barra ETC Zabbix Zabbix Server Todos os arquivos De configuração Do Zabbix Server Eles vão estar Em Barra ETC Barra Zabbix E ali no arquivo Zabbix Underline Server .conf É o arquivo De configuração Do server Então aqui Tudo que está em azul Está comentado Ou seja Não vale de nada E o que vale É o que está em branco Que está não comentado Que é o que o binário Vai ler Então o que a gente precisa Primeira coisa Que a gente precisa É definir aqui Db Name O db name É o nome do banco de dados Que a gente configurou Lá no MySQL Então o nome do banco de dados É Zabbix Depois um pouquinho Mais para baixo A gente tem o db user Que também é Zabbix Porque quando a gente Configurou lá Aquele grant Que passou um usuário E uma senha Quando a gente Deu aquele grant A gente já criou Um usuário Uma senha Que é o usuário Zabbix E a senha Também Zabbix Então aqui A gente tem um dbpassword Que está comentado Igual Como é que a gente Vai descomentar ele A gente vai apertar No botão i do teclado Ele vai habilitar Aqui no cantinho Inferior Esquerdo O modo de inserção Ou seja A partir de agora A gente pode escrever No vim A gente pode escrever No vim Então eu posso Vim aqui Apagar esse comentário Ele vai ficar branquinho E depois do igual Eu vou colocar Qual é a senha E a senha é Zabbix Feito isso Eu vou salvar E vou sair Depois de salvar E sair A gente precisa Popular O banco de dados Bom Depois de configurar O Zabbix server A gente precisa Popular o banco de dados O que isso significa? Criar todas as Todas as tabelas No banco de dados Que o Zabbix Vai ser responsável Como é que a gente Faz isso? Na prática A gente já tem Um script pronto Dentro do Zabbix server Que vai ser responsável Por fazer Essa Por popular o banco E esse script Ele está localizado Aqui Eu vou entrar Vou dar um cd Que é o comando Para abrir uma pasta Barra U sr De user Share Que são as pastas Compartilhadas Doc Que são os documentos Aí vai ter uma pasta Aqui chamada Zabbix Server MySQL Vou dar um enter Vou usar o comando Ls Menos l Ls Espaço menos l Para listar as pastas E vai ter aqui Um arquivo chamado Create.sql.gz Esse arquivo Ele está compactado Então o que a gente vai fazer? A gente vai descompactar ele E jogar ele já Para o banco de dados Como é que faz isso? A gente vai executar O comando zcat Vamos escolher o arquivo Que é o Create.sql.gz Zcat Create.sql.gz Vamos dar um pipe Para ele executar Um outro comando Na sequência Chamado MySQL Ele vai pedir a senha A nossa senha É a senha Zabbix Vamos dar um enter Ele vai ficar um tempinho Pensando Porque nesse momento Ele está inserindo os dados Na base de dados Inserindo as tabelas Então como é que funciona isso aqui? Esse mysql-u Zabbix Significa que eu estou chamando O comando do mysql Usando o usuário zabbix Para acessar o mysql E jogando o conteúdo Do create.sql.gz Para dentro da base zabbix E o "-p", aqui Serve para pedir a senha Então com isso A minha base de dados Já deve estar pronta Para receber o zabbix server Como é que a gente vai saber? Mysql-u Root-p Vamos dar um enter aqui Vamos usar o comando Use zabbix Ponto e vírgula Que significa que a gente está usando A base de dados zabbix Ó Database Changed Ele está dentro do zabbix server agora Dentro da base do... Ele está dentro da base do zabbix agora Então eu vou usar o comando Show tables Exibir tabelas E ele vai mostrar Todas as tabelas Então o nosso banco de dados Foi populado com sucesso Vou dar um sair aqui Deixa eu limpar Ao que tudo indica O nosso servidor Vai estar funcionando Então agora a gente vai iniciar O serviço do zabbix server System ctl Start Zabbix Traço Server Vai levar um tempinho Vamos ver se... Ó Parece que subiu Vamos ver aqui ó System ctl Status zabbix server Ó Tá carregado Parece que sim Deixa eu ver Active Tá subindo Vamos dar um... Vamos olhar os logs dele Ttl-f Barra var Log Zabbix Zabbix server.log Ó Tá dizendo aqui Que não conseguiu carregar O socket Pro VAR run Ah Tá subindo os puller Ó Deu stop de novo Isso aqui É sinal De um pequeno problema Que a gente pode estar enfrentando Tá Isso vai acontecer com vocês também Existe um sistema Dentro do CentOS Que já vem carregado Pro padrão Que é o clinux A gente precisa desabilitar Esse sistema Porque esse sistema Ele tranca certas aplicações De iniciar junto com o sistema Então o que a gente vai fazer A gente vai executar o comando C S E Status E ele vai aparecer como ativado Ó A única forma de a gente desabilitar Esse cara definitivamente É acessando um arquivo de configuração Que tá aqui ó Vim Barra ETC Clinux Conf Config E ele vai estar aqui ó Tem um parâmetro chamado Clinux Igual Enforcing A gente vai Colocar como Disable Disable Tá De desligado Desativado Vamos salvar E sair E agora vamos Rebutar Essa máquina Porque se a gente não Rebutar Essa máquina Provavelmente Ela não vai Provavelmente Ela não vai Alterar as configurações Do Clinux Então tá reiniciando A máquina Aqui O restart Dela vai acontecer Bem rapidinho Não é pra ser Nada demorado Beleza Subiu Vamos logar nela De novo Feito Depois de logar Na máquina A gente vai ver Se o Clinux Tá habilitado Então a gente vai dar Um C Status E ele vai aparecer Como Disable Perfeito Conseguimos Desabilitar o Clinux Agora a gente tem Um outro porém Aqui A gente tem Um software Instalado Dentro da máquina Que vem por padrão No CentOS Que é o FireOD O FireOD Ele é também Uma ferramenta De segurança Porém A nível De network A nível De rede Então a gente vai Desabilitar Esse cara Também Se a gente der Um System CTL Aqui System CTL Status FireOD Vocês vão ver Que ele tá Ativo Rodando Então o que a gente Tem que fazer Aqui Desativar ele System CTL Stop FireOD Ele vai parar Posso dar um status De novo E ele vai tá Como parado É bem mais fácil Do que desabilitar O Clinux Não precisa reiniciar A máquina O que eu vou fazer Agora Vou dar um System CTL Disable FireOD E assim O FireOD Não vai mais subir Com a máquina O que eu vou fazer Agora Vamos testar Os ABIC Server Pra ver se funcionou Então a gente vai rodar Aquele comandinho System CTL Start Zabix Server E dessa vez A gente vai executar Um comandinho a mais Aqui Pipe Tail Menos F Ou seja A gente vai percorrer Pelo arquivo de log Nas últimas linhas Barra var Log Zabix Zabix Server Ponto log E como vocês viram Ele iniciou E como vocês viram Ele iniciou O Zabix Server Sem ainda nenhum Problema no log Ou seja O Zabix Server Está em pé O que eu faço Agora Para o Zabix Server Continuar em pé Depois que a máquina For desligada Eu dou um System CTL Enable Para adicionar ele Na inicialização do sistema Zabix Server E ele vai criar um link Para quando o sistema Subir O Zabix Server Subir junto Então perfeito O Zabix Server está em pé O que falta agora? Agora a gente precisa Subir O serviço Do HTTPD Que basicamente É um Apache Que vai ficar com Frontend Do Zabix Para esse Frontend De funcionar A gente precisa Fazer uma alteração Zinha antes Que é alterar O timezone Que é o horário Do país Que a gente está No PHP Que é um plugin Que está instalado Nesse web server Então o que a gente vai fazer? Vim Barra ETC PHP.ini Chegando aqui A gente precisa saber Aonde está O parâmetro Que a gente tem que mudar Porque o arquivo aqui É muito extenso Como é que a gente pode Fazer isso usando O Vim Aperta na barra Vocês vão ver Que aqui no canto Inferior Esquerdo Vai ter uma barrinha Branca Vocês vão digitar Date.time E vamos apertar Enter E ele vai colocar Vocês aqui nessa linha Do Date Time Zone Vocês podem ver Que ela está comentada E o comentário aqui Acontece com ponto e vírgula Então a gente vai entrar No modo de texto Apertando no i Vai ficar inserção Aqui no cantinho A gente vai percorrer Até o d Ali do date Vai apagar o comentário Ele vai ficar verde A gente vai botar Entre aspas duplas O nosso time zone Que é América Barra são Underline Paulo Apertamos esc Para sair Dois pontos w Dois pontos q E a gente conseguiu Fazer O nosso arquivo Funcionar Agora vamos subir O front-end Que nesse caso Está rodando um Apache Aqui Esse Apache A gente sobe ele Com Systemctl Start Httpd 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 é como o serviço Do Apache É chamado Dentro do CentOS Vou dar um enter E ele vai subir Vamos ver se subiu Mesmo Vamos dar um status Aqui Status Funcionou Show de bola Agora vamos fazer Com que ele não desligue Sozinho Quando eu subir o sistema Quando eu subir o sistema Eu quero que ele Ligue sozinho Systemctl Enable Httpd Foi lá Criou um link simbólico E adicionou o serviço A inicialização Agora Ele já está rodando Então o que a gente vai fazer A gente vai testar ele Para testar ele Eu vou vir aqui no navegador E vou escrever o IP Do meu servidor Que é 192.168.100.250 Barra Zabbix Sem o barra Zabbix Não funciona Dá um enter E ele vai entrar Na tela de instalação Na tela de instalação Primeira coisa Próximo passo Aqui né Next Step Se vocês olharem Tem que estar tudo ok Verdinho aqui Para saber que vai funcionar Então aqui ó Se a gente não tivesse Feito a alteração Lá no php.ini Esse parâmetro aqui Não funcionaria O américa barra São Paulo Ele estaria como fail Aqui a gente teria que corrigir Mas já está funcionando Vamos dar o next Aqui ele está pedindo Qual é o tipo de banco de dados O tipo de banco de dados É mais SQL O host É o localhost A porta A gente vai deixar zero Porque é a porta padrão 3306 Database Zabix Usuário Zabix E a senha Também a Zabix Que é aquela senha Que a gente configurou Lá no banco de dados Naquela hora Vamos dar o next Para continuar Ele vai pedir para salvar A senha aqui A gente não salva Porque a gente provavelmente Não vai mais ver Essa tela de novo Tão cedo Agora a gente vai dar O next step Porque a gente não precisa Fazer nenhuma alteração Aqui Aqui a gente tem um resumo Do que foi feito Para a gente checar Se todas as configurações Estão ok Vamos dar o next também E ele vai dizer Congratulation Se você instalou O frontend do Zabix Com sucesso E vamos apertar finish E a gente vai chegar Na tela de login Agora para a gente Logar O usuário é Admin com A Maiúsculo Esse usuário Esse usuário É case sensitive Então é Admin com A E a senha É Zabix E a gente já está Logado aqui No Zabix Agora que a gente Já acessou o Zabix Pela primeira vez A gente vai fazer Um breve overview Pelo frontend dele Pela interface De configuração dele Para entender Mais ou menos Como funciona Onde é que estão Os menus Para ficar mais fácil De nos próximos capítulos A gente conseguir A gente conseguir Ter uma dinâmica Melhor de trabalho Com esse frontend Então Basicamente Essa aqui É o nosso dashboard Principal Sempre que a gente Logar nos Zabix A gente vai parar Nessa tela aqui Essa tela É uma tela Customizável Vocês estão vendo Que ela é toda branca Mas isso que a gente Pode mudar É um pouco desconfortável Aos olhos A primeiro momento Mas vamos dar Uma percorrida Pelos menus dela Rapidamente Antes de a gente Aprofundar A primeira coisa Que a gente vai fazer É editar as configurações De usuário Aqui no canto Superior direito Vocês vão ver Que tem um bonequinho Esse bonequinho São as configurações Do usuário Que está logado No Zabix Nesse momento Se eu clicar nele aqui A gente vai entrar Nas principais configurações Do sistema Incluindo qual Tema que a gente Está utilizando Como a gente está logado Como administrador Da ferramenta A gente está utilizando A conta do user profile Do usuário Zabix administrator Primeira coisa Que a gente vai fazer É trocar o idioma Aqui em language A gente tem o idioma Ele já tem o português Bem traduzido Então eu posso botar O português do Brasil Aqui E eu quero também Trocar Esse tema dele Para o dark Que é um tema escuro Que é bem mais confortável De a gente olhar As configurações E acessar os dashboards E tudo mais Então eu vou dar Um update aqui E ele vai salvar Essas alterações Feito isso Agora a gente pode Iniciar O nosso overview Desse front-end Bom Aqui na aba dashboard Que na verdade Ela é uma aba E uma sub-aba Dentro da aba monitoramento É onde acontece Tudo relacionado A monitoramento Dentro dos abix Em dashboard Sempre vai ser O nosso dashboard principal Que é o painel Onde as configurações Acontecem Então aqui A gente tem As informações Do sistema Essas informações Basicamente São as informações De saúde Do próprio Zabix Então aqui ele disse Se o Zabix Está rodando Quantos hosts A gente tem cadastrado Quantos itens Existem cadastrados Quantas triggers A gente vai descobrir O que é logo mais Qual o número De usuários Que tem online E qual o desempenho Requerido do servidor Que é algo Que a gente vai ver Também em outro momento Não é algo Para agora Nesse painel A gente tem A disponibilidade Dos hosts Então a gente tem Nenhum host disponível No momento Um host Indisponível Nenhum host Desconhecido E a gente tem Um total de um host Se a gente for olhar Aqui A gente tem um painel Com os problemas Por severidade Então a gente tem Seis tipos De severidade Uma severidade Não classificada Uma severidade Que é informação Ela não chega A ser um problema Uma severidade Que é atenção Então a gente Quando esse tipo De alerta acontecer A gente tem que Dar atenção Para ele A gente tem que Ele exige Um pouco mais De atenção Porque ele pode Vir a ser um incidente Aqui em médio Ele já é um incidente Ou seja Ele é um incidente De criticidade média Um incidente De criticidade alta Ou seja Ele afeta Bastante os serviços E por fim Um desastre Que pode disponibilizar 100% O nosso negócio Então isso aqui Tudo a gente Vai ter que Então todas Essas aqui A gente vai ter Que ter discernimento Depois na hora De criar Os alertas E aqui a gente Tem os incidentes Que estão acontecendo Agora vocês perguntam Que incidente Que está acontecendo Se eu não tenho Nenhum host cadastrado Na verdade Por padrão O Zabbix Cadastra ele mesmo No monitoramento Então ele está Mostrando que ele Está indisponível Por pelo menos 3 minutos Porque a gente Nunca subiu ele E a gente vai ver Isso aqui Depois Então agora Vamos continuar O nosso overview Aqui em monitoramento Incidentes É onde a gente Consegue ver A lista de incidentes Que vão acontecer Dentro da ferramenta Aqui ele está dizendo Que o Zabbix server Está indisponível Mas eu posso ver Quando ele estiver Disponível também Ou qualquer outro Tipo de incidente Que possa acontecer Eu tenho alguns filtros Aqui Posso filtrar Por grupo de host Por host Sempre que eu me referir A host A gente está falando De um dispositivo Que está sendo monitorado Pelos Zabbix Então aqui a gente pode Ter vários hosts A gente vai ver Isso na sequência Tem filtro por aplicação A gente também Vai ver mais além Filtro por trigger Que são os nossos alertas Por nome de incidente Enfim A gente pode filtrar De várias formas Aqui Depois Também Pelas partes Importantes Da parte de monitoramento A gente tem Os dados recentes Que aqui Vão aparecer Todos os dados Que foram recentemente Coletados Pelos nossos Hosts Então a gente vai ver Isso aqui daqui a pouco A gente vai ver melhor No próximo vídeo Depois A gente tem A parte de gráficos Onde a gente vai conseguir Olhar todos os gráficos Dos Zabbix Então olhar gráfico de CPU Gráfico de disco Gráfico de memória Gráfico de rede Vai estar tudo concentrado aqui Separado também Por grupo Por host E pelo tipo de gráfico Vocês podem ver Que tem várias coisas aqui Mas nada até agora Está mostrando efetivamente Porque as coletas Não estão funcionando ainda Depois a gente tem telas Onde a gente pode criar Telas customizadas Para mostrar os dados Aqui eu só tenho uma Que ele criou por padrão Que é a Zabbix Server Mas Só vai aparecer O Zabbix Server Sozinho aqui Dizendo que Ele não está disponível Por causa do problema Que a gente já falou Depois a gente tem mapas Onde a gente pode Criar mapas de rede E os demais serviços Aqui a parte de descoberta E de serviços É Um outro tema Para uma outra aula A gente vai ver eles Com detalhes depois Dentro da parte importante A gente tem a parte De configurações Que é onde acontece A maior parte Do nosso trabalho Grupos de host Eu vou poder criar Grupos de host Separados aqui Vocês podem ver Que eles já tem Alguma coisa pronta Templates Que a gente vai ver Depois o que é também Linux Servers Hosts descobertos Zabbix Servers Então tudo Tudo está aqui dentro A gente pode Inclusive Se quiser Criar um grupo De host novo E chamar ele Por exemplo De servidores Windows Então sempre que a gente Criar um servidor Windows novo A gente vai poder Colocar ele aqui dentro Dentro desse grupo E daí ele fica Separadinho Bonitinho Depois A gente vai ter A parte de host Que é onde a gente Vai criar Os nossos monitoramentos Onde a gente vai Criar As máquinas Que serão monitoradas Então aqui Vocês podem ver Que tem uma máquina Criada Que é o próprio Zabbix Quando ele está Com esses ZBX vermelhos Significa que ele Não foi coletado Não tem nenhuma coleta Funcionando aqui Quando ele fica verde Significa que tem Um Zabbix A A gente está lá Do like E esse Zabbix A A gente está rodando Depois a gente tem Algumas outras configurações Como monitoramento Via SNMP Monitoramento via JMX E IPMI Esse SNMP É protocolo De gerenciamento De rede simples A gente vai ver ele Em uma outra aula JMX JMX é para JavaGator E IPMI É monitoramento Via placas IPMI A gente pode Também filtrar Por templates E etc Ainda dentro Da parte importante A gente tem A parte de ações Onde a gente Vai criar As ações Que o Zabbix Vai tomar Quando acontecer Um incidente Por exemplo Quando o Zabbix Server estiver disponível Envie mensagens De texto Ou envie Um telegram Ou envie Um e-mail Para os seguintes Destinatários Então Aqui fica Concentrada A parte De ações Depois A gente tem Uma parte Muito importante Também Que é a parte De administração Aqui na parte De administração A gente consegue Gerenciar A parte De usuários Dos Zabbix A parte De grupos De usuários Dos Zabbix A parte De autenticação Se a gente A gente quer Que ele autentique No AD Num LDAP Ou algum outro Serviço de autenticação Ele está aqui A gente tem também Os tipos de mídia Por exemplo Aqui SMS Slack Pushover PagerDutch OpsGene Já está por padrão Aqui também Mattersmost E e-mail Esses caras aqui Vieram por padrão Mas aqui A gente ainda pode Criar vários outros A gente pode criar Tipo de mídia Para e-mail A gente pode usar Vários tipos de mídia Aqui dentro Depois a gente tem A parte de scripts Que também É algo que a gente Vai ver Em um outro momento Mas que é bem útil Também E de modo geral É isso Então esse é um Overview bem rápido Para a gente ter Ali mais ou menos Uma noção Do que tem aqui Dentro dos Zabbix E como ele funciona Ao todo Aqui ele está meio lento Por causa da minha máquina Mas no de vocês Provavelmente não vai estar Porque vocês vão estar Só assistindo o vídeo Então esse aqui É o início É o início De como a gente vai Trabalhar com o Zabbix Agora Na nossa No nossa próxima aula A gente vai aprender A colocar esse agente No ar E criar Os nossos primeiros itens Para a gente estar Finalizando esse curso Com chave de ouro Valeu Gostaria Nos comentários E nos comentários Toda semana Nós estamos escolhendo Um desses temas Para apresentar Como um novo vídeo No YouTube Com base Nos cursos Que os nossos Estrutores Estão sempre Produzindo para nós E se gostou do vídeo Não esqueça de curtir E se o tema Lhe interessa E deseja acompanhar Toda semana Os nossos vídeos Não esqueça De se inscrever No canal